É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho Beleza, tô divulgando pra você Esse novo instrumento musical aqui ó A pronta entrega Banjo, totalmente maciço Aí vem esse brilho, totalmente maciço Em Jacarandá, pesadão Acabamento, dá uma ligada aí ó Dá uma olhada aí No detalhamento O ar aqui ó Pode ver no detalhe aqui, chave em Allen Beleza, chave em Allen dá uma melhor afinação do couro aí Beleza, o cavalete em Jacarandá Bonitão aí ó Banjo, banjo zero bala, bonitão Olha o braço dele aqui ó O detalhe do braço, beleza Totalmente em Jacarandá Aqui ó, tô mostrando pra você o detalhe do banjo Beleza, legal esse banjo, bonitão hein E esse banjo aqui pode ser assim Só você entra aí Emersonbrasamusic.com.br Vou tá divulgando esse banjo logo, logo Se não tiver aí na loja aí, você manda um e-mail pra mim Emersonbrasa, arroba gmail.com Beleza, banjo maciço Bonitão aqui ó, o detalhe do braço E esse banjo aqui pode ser assim Única peça hein Não tem outra peça dessa aqui não Única peça Zero bala, novinho banjo ó Som legal, som pesado aqui ó Beleza, volume alto aqui pra roda de samba Legal som hein, desse banjo aqui hein Beleza, acabei de pegar ele, tô gravando o vídeo pra você aí ó Tá Vamos aqui aqui ó Na janela, na janela, no meu quarto Na verão, na verão, na verão, no fundo do céu E fez meu corpo sentir Você chegou lá, solido pra mim Dizendo que voltou pra ficar Me abrastei, soltou, me ensinou 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 É isso aí rapaziada EmersonBrasaRisic.com.br Compre esse banjo, pode ser seu Maciozinho Beleza, valeu, valeu hein Compre lá que esse banjo aí pode ser seu Valeu galera